Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje dando continuidade a nossas aulas de ciências, nós vamos corrigir aqui os exercícios que ficaram pendentes das últimas aulas, ok? Esses exercícios são os exercícios das páginas 192, 193, 196 e 197. Então abram seus livros e vamos para a correção. Bom pessoal, a número 1 da primeira página que a gente vai corrigir fala o seguinte, exame confirma doping de jogador, foi positivo o resultado da contraprova do exame de urina realizado. A presença de substâncias tóxicas na urina resulta de um processo realizado pelo rim, que não recebe esse processo. Então vamos lá, primeiro, doping é aquele exame que eu falei no vídeo sobre o sistema inscretor, que os atletas geralmente fazem para avaliarem se eles têm alguma alteração ali no seu organismo que possa beneficiar ou prejudicar o seu desempenho na competição. Então é fazer o doping, fazer o exame de doping é obrigatório porque é crime algum atleta tomar uma substância que possa melhorar o seu desempenho na competição, porque aí é dar vantagem para ele e não para os outros competidores. Então é crime eles tomarem algum tipo de medicamento que possa ajudar na competição. Então esses exames são feitos entre os atletas antes das competições e quando dá positivo significa que ele vai ser desclassificado, né? Ele não vai poder participar da competição, tá? Então assim, como que a gente, o médico geralmente ele pede o exame de urina para identificar se a pessoa tomou alguma toxina, alguma substância, né? Que possa acusar lá o doping no exame de urina dele. E por que, gente, que é o exame de urina, né? Porque essa substância, ela vai ser, vai passar pelo organismo dessa pessoa, né? E vai sair na urina. Só que ela vai sair na urina, aí olha o que está perguntando. A presença de substância toxina na urina resulta de um processo realizado pelo rim. Esse processo a gente já viu aqui, a gente já viu na aula sobre o sistema inscretor. E que nome recebe esse processo que o rim faz, né? Fazendo com que as substâncias toxinas vão para a urina e sejam excretadas. A gente sabe que o nome desse processo é filtração glomerular, ou só filtração. Quem colocou filtração também, está correto, tá? Pode botar glomerular também porque a filtração ocorre ali no glomérulo, que é aquela primeira parte inicial do néfron. Aquela estruturazinha dentro do rim que vai fazer a filtração dentro daqueles tubulozinhos microscópicos, tá? Número 2. O fluido filtrado dos glomérulos renais passa para o interior da cápsula de Bowman, que é aquela parte que envolve o glomérulo, onde ocorre a filtração dentro do rim. E segue o caminho pelo túbulo do néfron, que nome recebe esse fluido no fim... Fluido, né? Que nome recebe esse fluido no fim do trajeto. Ó, vai receber o nome de urina, né? O início ali, daquela estrutura dentro do rim que faz a filtração, né? Que é o néfron, principalmente no início do néfron, que a gente tem ali o glomero, né? Encapado ali pela cápsula de Bowman. Se vocês estiverem com dúvida do que eu estou falando, não estiverem entendendo o que eu estou falando, Vocês podem pegar no livro a imagem que tem aí do néfron, que é aquela estrutura, unidade que fica dentro dos rins fazendo a filtração. Então, enquanto esses fluidos, né? Esse sangue, ele é filtrado nessa estrutura, no final é que ele vai ser chamado de urina, né? Porque aí a gente já tirou tudo que a gente precisava reabsorver, de importante, que não podia sair na urina, né? E deixou aquilo que tinha que sair do nosso corpo, que aí a gente chama de urina, tá? Juntamente com a água também, para diluir essas substâncias, tá? Então, quem botou a urina, tá certo. B. A taxa de glicose no fluido diminui à medida que se percorre o túbulo. Por quê? Então, vamos supor, no nosso sangue, quando a gente se alimenta, a glicose do nosso alimento, ela acaba indo e circulando pelo nosso corpo. Por que isso acontece? Porque a glicose tem que chegar em todas as nossas células, né? Para dar energia para as nossas células. Então, como ela passa ali pelo rim, ela acaba sendo filtrada ali, no néfron também, ali no rim, e passando como se fosse para formar a urina. Só que é importante que durante essa passagem pela estrutura tubular, aqueles tubulozinhos, até eu chegar no final, é importante que essa glicose seja reabsorvida, ela não saia na urina. Porque se essa glicose sai na urina, é indicativo de que a pessoa está com muita glicose no sangue. Aí ela pode ter alguma diabetes, algum problema sério, que ela precisa procurar um médico. Porque o ideal, o normal, é que a glicose seja reabsorvida durante esse caminho, né, do túbulo que fica dentro do rim, tá? Então, eu coloquei aqui a resposta, ó. A taxa de glicose, né, nesse fluido, que depois no final vai ser chamado de urina, ela diminui. Então, vai acabar tirando, a gente vai reabsorvendo toda a glicose durante o caminho. Porque as células dos túbulos renais específica, a alça de reino e o tubo distal, que é o nome, tá, gente, da região. Não precisa ficar preocupado com os nomes, não. Então, elas vão reabsorver as moléculas de glicose, que vão voltar para o sangue. Porque é importante que essa glicose volte para o sangue, para ela ser destinada para dar energia para as nossas células. E não seja eliminada na urina, tá? E se ela for eliminada na urina, né, se a pessoa fez um exame de sangue e deu ali glicose na urina, é porque ela tem muita glicose. Aí o rim não deu conta de reabsorver tudo. E aí, isso é indicação de que a pessoa está com algum problema de absorção de glicose. Pode ter diabetes, por exemplo, tá? Na C aqui, ó, a concentração de ureia é maior no filtrado glomerular ou na urina. Por quê? Eu já coloquei aqui, ó, a concentração de ureia, que é aquela substância tóxica que a gente precisa eliminar por meio da urina, né, é maior na urina, tá? Porque a ureia não é reabsorvida ao longo dos túbulos renais do néfro, ao contrário do que acontece com a água. Assim, à medida que a urina se forma, a concentração de ureia aumenta. Pois é, chegou o sangue ali pra ser filtrado. Digamos que ele esteja entre aspas, sujo, né, ele tá com substâncias ali que precisam ser eliminadas. Então, ali naquela parte inicial dos túbulos dentro dos rins, vai acontecer a filtração. Então, vai passar essas substâncias pra lá e o que não for necessário que a gente elimine vai ficar, exceto algumas outras substâncias que vão ser reabsorvidas. Ok. Ao longo do túbulo, a concentração de água, ela vai diminuindo porque a gente vai reabsorvendo um pouquinho de água, né? Toda a água que entrou ali precisa sair na urina, né? A gente vai receber reabsorvendo um pouquinho de água. No final, o que eu vou ter mais ali naquele filtrado vai ser um pouco de água e a uréia, né? E outras substâncias tóxicas também junto com a uréia. Então, a concentração de uréia, ali tem que estar concentrada, porque eu não vou reabsorver a uréia. Eu quero eliminar a uréia, então ela vai estar maior. Então, ela vai aumentar ao longo do percurso ali dos túbulos, né? Estando alta na urina. Mas é aí que tá, gente. Se a pessoa tá bebendo muita água, o que é bom, é interessante que essa uréia, ela vai estar na urina em maior concentração, sim. Mas também vai ter bastante água pra diluir essa uréia. Não causando alguma doença, né? Algum problema nos túbulos renais, nos órgãos excretores dessa pessoa. Agora, quando a gente bebe pouca água, vocês reparam que a nossa urina, ela fica muito mais amarelada. Isso significa que a uréia e outras substâncias ruins estão muito concentradas. A gente diluiu pouco, porque a gente tinha pouca água. A gente bebeu pouca água. Então, isso também é uma indicação ruim de que a nossa urina está muito forte, né? Aquele cheiro forte, aquela cor forte. Isso significa que a gente precisa beber mais água. Porque senão, se continuar assim, pode ser que a gente adquira uma pedra nos rins ou algum problema relacionado ao sistema urinário, tá? Então, tomem cuidado com isso. Na 3. Na fisiologia do sistema urinário humano, durante a formação da urina, onde ocorrem os processos de filtração, reabsorção e secreção, respectivamente? Respectivamente significa nessa ordem, tá? Ele quer que você diga. Onde que vai acontecer a filtração, a reabsorção e a secreção? Aí a gente coloca lá. A filtração vai ocorrer no glomérulo de Malpig, que é aquela parte inicial que parece uma boquinha, que vai captar ali o que vai ser filtrado dentro dos rins, tá? A reabsorção vai acontecer intensamente na alça de Henle, que é uma partezinha daquele túbulo dentro dos rins. E aqueles túbulos pequenos que existem nos rins. E a secreção vai acontecer no final desses túbulos que tem dentro dos rins, que o final dele é chamado ali de túbulo contorcido distal. Tá, gente? Vamos para a próxima questão das que eu passei para vocês. Número 1 da página 196. Cada ureter conduz a urina do rim à bexiga, né, gente? Olha as outras opções. O ureter vai conduzir a urina da bexiga ao meio externo? Não, né? Aí seria a uretra, tá? Que é a parte ali onde vai conduzir para a gente já urinar, né? Da bexiga ao rim? Da bexiga ao rim não existe, porque a urina não volta para o rim. Ela vai direto para o eté e sai ali pelo órgão genital, né? Então, não vai voltar para o rim da bexiga. A bexiga vem depois do rim. Então, assim, da pelve renal aos cálices, isso aqui não tem nada a ver com o assunto, tá? Dos cálices às pelve renais também não tem nada a ver. Então, a resposta certa seria a letra A, tá? Primeiro 2. Sabemos que a urina é formada nos rins, mais precisamente nos néfrons, que são aquelas estruturas, a unidade básica do rim, né? Que eu já falei para vocês. Que tem aqueles tubulizinhos, que tem o glomero de Malpig, né? O glomero, a cápsula de Boma, que é o néfron, tá? O processo inicia-se com a filtração do sangue na região da cápsula de Boma. Já falei até aqui na outra questão. É aquela região inicial do néfron, que a gente chama de cápsula de Boma, né? Onde tem ali o glomero, o glomero renal, é onde vai acontecer a filtração. O sangue vai chegar ali com pressão, vai bater ali e já vai ser filtrado. O resto, a partir daí, é só reabsorção e secreção, tá? Tá? Número 3. A hemodiálise é um processo no qual o sangue de um paciente é desviado para uma máquina que o filtra artificialmente. Retirando, entre outras coisas, a uréria. Conclui-se que essa máquina realiza funções desempenhadas por quem? Quem que faz isso que essa máquina vai estar substituindo? Né? Os rins, tá? Fígado não, intestino não, pulmão não e o pão 3 não. Então, é os rins que essa máquina vai estar substituindo. E por quê? Porque essa máquina, ela é utilizada por pessoas, pacientes, né? Que não tem o seu rin funcionando como deveria. Então, elas dependem de filtrar o seu sangue, que é algo muito importante, né? A gente morre se a gente não tiver nossos dois rins, pelo menos um rin, né? Tem gente que vive com um rin, mas sem os dois a gente não vive. Sem um, pelo menos, a gente vive. Sem nenhum a gente não vive, né? Então, se a pessoa tá com alguma falência dos rins, algum problema, assim, nos rins, ela precisa fazer hemodiálise, que é essa filtração por uma máquina, tá? E aí, tem aqui para a gente relacionar, letra A. A condução de urina para o meio externo, B, produção de urina, C, armazenamento de urina, e D, condução de urina até o órgão armazenador. A cenária alternativa é que associa corretamente cada estrutura à sua função. Então, como vocês já podem ver aqui, a resposta é certa, letra B, mas vamos ver por quê, tá? Então, na B, eu tenho aqui 1B, então vamos lá, então vamos associar o néfron, que é o 1, a letra B, que é a produção de urina. Correto? Correto. O néfron é aquela unidade básica do rin, que fica ali, né, que tem aqueles túbulos, onde vai ser realmente produzido a urina. No final, vai sair ali a urina prontinha, tá? Então, correto. 2C, então 2 eu tenho a bexiga, e C, armazenamento de urina. Ok, perfeito. Bexiga tem a função de armazenar a urina, até que você alcance ali uma quantidade de urina suficiente para você ir lá e sentir vontade de urinar e eliminar, tá? Então, a terceira aqui, ó, 3A, vamos ver se está certo. 3 é a uretra, e A, condução de urina para o meio externo, perfeito, tá? A uretra tem essa função, realmente. Agora, vamos para a última, ó, 4D, 4, ureté, D, condução de urina até o órgão armazenador, perfeito. Ureté são aqueles tubulos, onde vai sair ali a urina prontinha do rim, e vai em direção ao órgão armazenador, que é a bexiga, tá? Então, corretinha, letra B, tá? Agora, na página 197, vamos continuar aqui. Imagine que você foi ao médico e ele observou a presença de cálculos renais na região dos uretéres. Até serem eliminados, esses cálculos passarão por quais partes do sistema urinário? Então, ó, a pessoa foi no médico e observou o cálculo renal, como se fossem pedras nos rins, né? Na região dos uretéres, até serem eliminados, esses cálculos passam por quais partes do sistema urinário. Então, se tá no ureté... Se tá no ureté, esses cálculos renais, essas pedras, né, nos rins, que no caso aqui não é nos rins, né, mas é como se fossem alguns cristalzinhos que se formaram e ficaram presos ali nos uretéres, eles vão passar por alguns órgãos até chegar ali a ser eliminado, né? Então, assim, a pessoa geralmente sente dor, a pessoa sente dificuldade pra urinar, ardência pra urinar, são vários sintomas terríveis, tá? Mas quais são os órgãos que esse cristalzinho, esse cálculo renal, ele vai passar até ele ser eliminado, né? A bexiga, por quê? Porque depois do ureté vem a bexiga e depois da bexiga vem a ureta e aí sim eliminado, ok? Então, aqui, pessoal, só pra gente relembrar um pouquinho, né, a estrutura do rim, a gente tem aqui o rim, tá? O ureté, e aqui, no caso daquela questão, é quando se formam cálculos renais, né, como se formam alguns cristalzinhos, às vezes porque a pessoa bebe pouca água, não bebe muita água, ou por algum outro problema, né, pode causar o que a gente chama de pedras nos rins, cálculos renais, né, inflamações que podem formar esses cristalzinhos e prejudicar o sistema urinário dessa pessoa. Mas, principalmente, eu queria mostrar pra vocês aqui o néfron, que eu falei tanto aí, não sei se vocês lembraram qual era essa estrutura que eu tava falando, né, que tem esses túbulos. Então, aqui no início, vou colocar minha canetinha aqui, ó, a gente tem, ó, o bulomérulo renal, que é onde chega o sangue pela artéria renal e esse sangue vai ser filtrado aqui no início. Sendo filtrado aqui, o restante ou vai ser reabsorvido, né, no caso da água, da glicose, de algumas vitaminas, ou vai ser secretado, vai passar pelo tubo distal aqui, como a ureia, por exemplo, e um pouco de água, e vai ser liberado ali do rim para o ureté, bexiga e uretra, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Continuem estudando, se dedicando e fazendo os exercícios, tudo bem? Tchau, tchau! Tchau, tchau!